Não tem coitado nem em português. Porém tinha o cigano. Viemos ver. Visar. Parece muita coisa. Não quer ficar retido no aeroporto. Ricardo, nada de interesse até agora. Para comprar. Agora o convívio os ciganos também tem. Não toque. Não toque. Faz amigos de todo lado. Agora as me dizes que fazes amigos em todo lado. É verdade. Acho que não tem para a minha cabeça. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Vou falar com o especialista ali. Que é o Varesma. O que ele vai me indicar para colocar brinco. Faz as brincas a missão. Faz as brincas.